12 horas e 27 minutos, solta a sirene, a gente vai trazer um detalhe pra você, um assalto numa agência bancária na zona centro-sul da cidade, deu um prejuízo de quase 500 mil reais, quase meio milhão de reais, quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva, Juscelio. Olha, Marcelas Mar, mais um assalto a uma agência bancária aqui da capital, né? Desta vez foi uma agência Bradesco que fica aqui na Casa Center, entre as avenidas Constantino Nery e a de Jamo Batista, na zona centro-sul aqui da capital. O assalto foi no início da manhã desta segunda-feira e de acordo com informações preliminares repassadas pela polícia militar, foram dois assaltantes. Eles levaram pelo menos 432 mil reais da agência bancária. Durante a manhã desta segunda-feira, houve uma movimentação grande de policiais civis, policiais militares e também com os funcionários da agência bancária aqui para tentar o máximo de informações que possam identificar esses criminosos. Segundo informações de testemunhas que estavam aqui na agência desde o início da manhã, esperando o horário de abertura, que é 9 horas da manhã, né, Marcelas Mar, o horário normal de abertura aqui da agência, os homens estavam aqui na frente e teriam redido primeiro um cliente que aguardava aqui do lado de fora. Agora, olha só, Marcelas Mar, mais uma vez, os assaltantes foram audaciosos e segundo informações das testemunhas, olha só, está vendo aqui esse isopor com essa vasilha de salgados? Vou até sentar aqui para contar a historinha, como é que foi a situação. De acordo com informações de testemunhas, os dois homens estavam aqui e um deles estava com todo esse material aqui, essa vasilha com salgados e esse isopor que vamos abrir aqui com suco, suco dentro e ele estava disfarçado de vendedor de salgados. Eles renderam o homem aqui e depois adentraram na agência, onde levaram toda a quantia aí, pelo menos 432 mil reais. Vamos devolver aqui, porque isso aqui deve ser levado pelos policiais da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, que é quem vão investigar essa situação, né. Agora, Marcelas Mar, uma audácia grande, né, e esse aqui não foi o primeiro assalto nessa área da cidade. Como nós ainda lembramos, no último dia 22 deste mês, os criminosos arrombaram pelo menos três caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil, aqui na Avenida de João Batista, e levaram em média em torno de 600 mil reais, né. A Dérfide também investiga esse caso. Aqui na agência Bradesco, as câmeras de segurança aqui do local flagraram a ação criminosa e devem aí ajudar a polícia a identificar esses assaltantes, né. Os assaltantes que, mais uma vez, se disfarçaram de vendedores de salgados e assaltaram mais uma agência bancária aqui em Manaus. Mais informações dessa situação, nós ainda vamos tentar conversar com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, na programação do Jornal em Tempo, a partir das 6h15 da noite. Eu volto com você ao estúdio. Juscelio Paiva, essas informações que o Juscelio traz pra gente já são informações do delegado Adriano Félix, que falou, que deu a informação de que tinha sido um cliente que tinha entrado com esse valor e já está providenciando as investigações. Mais uma vez, a gente traz pra você o trabalho incansável da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Grande parabéns pra toda a equipe, pro delegado, pros investigadores, pra todo mundo que sempre trabalha muito forte e sempre desvenda aí esses crimes e traz prestação à comunidade. 12 horas e 31 minutos. Outras informações você acompanha no Jornal em Tempo, que vai ao ar às 6h15 da noite. Armando Mendes, atenção, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Atenção, Armando Mendes, um grande beijo pra todo mundo, Armando Mendes. Atenção, alô. Bolo da vovó Tereza. Aê, ganhou! Fala com a nossa produção e tem que vir buscar hoje. Não pode vir buscar amanhã, tem que vir buscar hoje até às 5h da tarde. Fica ligado aí, viu? Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai encerrando esse programa. Amanhã, Bruno Fonseca estará comigo aqui nos nossos estúdios. Um grande beijo pra todo mundo, a gente se vê amanhã. Amém.